Direto da Lovit, acho que a gente pode dizer que é a loja mais linda da cidade, né? Gente, vamos mostrar as novidades pra vocês e a gente vai começar por essa linha aqui maravilhosa de jardim. São peças que tem o design de pessoas bem conhecidas, né? Bem conhecidas, bem conhecidas. O interessante dessa linha é que são peças feitas com produtos todos, né? De primeira linha, recicláveis, recicláveis, desculpa. Super leves, não é? Super leves, ou seja, fácil de manusear ele, né? E eles são lindos. E fácil manutenção e todas eles são peças de designer. Essa linha aqui, por exemplo, é do Maurício Arruda, né? Tem peças do Rosenbaum, tem peças do Zanini de Zanini. E o melhor de tudo é que o preço é maravilhoso. Não, o preço é maravilhoso. Vou dar um exemplo pra vocês. Esse aqui é setenta e nove reais. E são peças super charmosas pra botar na sacada, na varanda, no jardim. Dentro de casa também. Eu tenho um dessa linha aqui que a gente colocou. Eu adorei. Um charme. Porque eles têm esse acabamento muito bonito que parece um vaso de... Maravilhosa. Já que nós estamos desse lado aqui, eu sou obrigada a mostrar pra vocês essas árvores aqui. Olha que coisa mais linda. Belíssimas, né? Elas são todas, ó, entalhadas e tem as pequenininhas pro Pinheiro de Natal. Maravilhosas, né? São lindas. Nessa linha de varanda tem muita coisa, né? Sim, sim. E uma das peças novas que chegaram foram os hangars, que estão super em alta de novo, né? Que dá todo aquele charme da casa. É tipo macramenha, né? É tipo macramenha, só que agora com versões, né? Que legal. Um pouco diferentes, mais coloridas, né? E assim tem almofadas coloridas, tudo que a gente pode imaginar. Chegou muita coisa. Quadrinhos, puffs, o que mais que temos? Isso aqui é uma linha de presentes maravilhosas, né? E também com um preço bem bacana e uma qualidade excelente. A gente tem toda a linha da Volusca, a linha da Identitar e da Lanvi. Não, isso aqui não tem erro no presente, né? Não tem erro. Todo mundo gosta, né? Do cheirinho, não. O que mais que temos? Não, isso aqui nem precisa falar, né, Lia? Olha aqui os porta guardanatos, gente. Essa louça branca, primeira de final de ano. Nos porta guardanatos, tanto com flores. Aí tem outros modelos diferentes também, nessa mesma linha bem tropical, né? Chamando pra primavera e pro verão. Uma coisa que chegou muito legal também, foram as almofadas. Agora tem uma linha colorida e tem falhas de bichinhos que estão fazendo o maior sucesso. Olha aqui! Pros pet lovers, né? Então tem modelos lindos, super coloridos, super divertidos. Isso aqui, né? Isso aqui, né? É. E olhem o florido das almofadas, gente. O bacana é que a loja é dividida por cores, então é muito fácil da gente se achar. Porque essa linha aqui... Essa linha é belíssima. Essa eu tinha visto no Instagram de vocês e achei ela incrível e tem várias cores, né? Tem várias cores, tem várias cores. Tem vários correntes de bols novos também, né? Essas linhas com tons terrosos também, que estão super em alta. Lindos! E pode misturar com as louças que a pessoa já tem, né? Então tem bastante opção de corrente de loja mesmo. Essa loja aqui, ó, não tem explicação. Aqui tem preços. Todas elas roupadas pro amarelo, limão siciliano, tudo aquilo que deixa uma casa alegre, né? Olha esse aqui, gente. Não, o bom gosto de vocês é algo, né? Obrigada. Então, gente, como resistir essa loja aqui incrível, que é a Loft. A Loft fica na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro, ó. Tem aquele café Charmosé em uma praça. E aqui é um lugar que a gente tem que vir pros parentes que vêm de outra cidade, tem que trazer. É um passeio também, né? Então, ó, esperamos a visita de vocês aqui.